Item de número 20, são os quatro processos aí listados. Alteração das características técnicas das centrais geradoras eólicas Asa Branca 1, 2, 3, EURUS 4, localizadas no município de Paraisinho, no estado do Rio Grande do Norte. Relator, diretor Tiago Correia. As centrais geradoras interessadas foram otorgadas sob o regime de produção independente de energia elétrica para o Ministério de Minas e Energia, em decorrência da energia delas proveniente, ter sido comercializada no Ilhão de Fatas Alternativas nº 7, de 2010. Os respectivos titulares, atos de outorga, potência instaladas e número de unidades geradoras e localização estão abaixo de discriminadas na tabela 1. Então, temos a Asa Branca 1, otorgada pela portaria 266, 267, com 30 megas de potência, 15 unidades geradoras em Paraisinho. Asa Branca 2, a portaria 3, 3, 3, também 30 megas, mesmo município. Asa Branca 3, a portaria 3, 3, 3, mesma potência, mesmo município. Em 6 de maio de 2013, os empreendedores manifestaram interesse em alterar as características técnicas dos empreendimentos, complementando o pedido posteriormente entre outubro de 2013 e maio de 2015. Entre janeiro e junho de 2015, os processos foram instruídos por meio do Sistema de Alteração de Características Técnicas Integrado, desenvolvidos pela SGG, para permitir a análise conjunta dos processos pela ANEL, pela Empresa de Pesquisa Energética e a autorização do Ministério de Minas e Energia. Em 1º de junho de 2015, por meio dos ofícios 193 a 196, a SPE do Ministério de Minas e Energia autorizou as alterações apresentadas à nota TEC, número 396, por meio do qual a SGG concluiu a análise dos processos. Em 8 de junho de 2015, fui sorteado o relator do processo, foi o relatório. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 20 e 21, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de solicitação formulada pelas empresas interessadas para alterar os empreendimentos das geradoras eólicas as asas branca 1 a 3 e euros 4, cujas características técnicas complementares à casa tabela 1, que estão detalhadas abaixo. Aqui a gente está tratando basicamente da garantia física e da energia comercializada em lotes. As alterações solicitadas para cada uma das eólicas contemplam resumidamente a alteração do número, o modelo e a localização georreferenciada dos aerogeradores, levando à redução das respectivas potências instaladas de 30 para 27 megas em cada uma das geradoras eólicas interessadas, e conforme o caso, a alteração do município de instalação. E do sistema decorrente disso, já que altera o caso até o município, o sistema de transmissão de interesse restrito. Por meio da nota técnica 396, a SCG apontou que, tendo em vista que as alterações de características técnicas pleiteadas não ferem as condições do edital número 7, do level de fontes alternativas, e que foram apresentados licenciamentos ambientais aderentes aos projetos, além da irregularidade dos documentos apresentados em face aos termos da resolução normativa 391-16, de 15 de dezembro de 2009, e da situação de adimplência setorial de cada uma das interessadas, os presentes processos estavam em condições de serem enviados ao MME para autorização das modificações solicitadas. Sendo assim, o MME, por meio do ofício 193-196, aprovou as alterações de características técnicas e encaminhou o processo para a ANEL para que a ANEL possa emitir o devido alto autorizativo. Por sua vez, em 3 de junho de 2015, a SCG emitiu despachos de número 1.811, 1.812, 1.813 e 1.814, a fim de alterar o sistema de transmissão de interesse restrito das eólicas Asa Branca I, Asa Branca II, Asa Branca III e EURUS IV, respectivamente. Portanto, por verificar atendidas as exigências da resolução 391, e por considerar suficientes as análises apresentadas quanto às regiões de interferência, sistema de interesse restrito, produção de energia certificada, potência associada e aspectos relacionados à garantia física, principalmente, concluo pela aprovação dos pedidos que visam alterar a potência instalada, o número, o modelo e a localização dos aerogeradores de ólicas interessados, conforme o minuto de anexo à nota técnica 396, de 3 de junho de 2015. Aqui só faço um destaque que, no âmbito do processo, às vezes, teve um, tem uma técnica em bloco de uma relatoria, que a alteração da transmissão também está na resolução autorizativa. Aqui, esse processo acabou sendo, essa parte do processo acabou sendo já resolvida por meio dos despachos da própria SCG. E aí, restando apenas a provar a alteração da potência e da localização. Pelo exposto, considerando que, com os processos 48500005535, 2010, dígito 42, 48500005536, de 2010, dígito 97, 48500005537, 2010, dígito 31, 48500005622, de 2010, dígito 08, voto pela emissão das resoluções autorizativas, conforme o minuto em anexo, que visa alterar de 30.000 kW para 27.000 kW a potência instalada da EOSA Branca 1, que passará a ser construída por 10 unidades geradoras de 2.700 kW cada, e que ficará localizada no município de São Miguel do Gostoso, estado do Rio Grande do Norte, conforme o posicionamento já referenciado dos aerogeradores das usinas indicadas em anexo à respectiva autorização. Alterar de 30.000 kW para 27.000 kW a potência instalada da EOSA Branca 2, que passará a ser construída por 10 unidades geradoras de 2.700 kW cada, conforme o posicionamento georreferencial dos aerogeradores das usinas indicados em anexo à respectiva autorização. Alterar de 30.000 kW para 27.000 kW a potência instalada da EOSA Branca 3, que passará a ser construída por 10 unidades geradoras de 2.700 kW cada, e que ficará localizada nos municípios de Paraisinho e Touros, estados do Rio Grande do Norte, conforme o posicionamento já referenciado dos aerogeradores das unidades indicadas em anexo à respectiva autorização. Alterar de 30.000 kW para 27.000 kW a potência instalada da EOSA Branca 4, que passará a ser construída também por 10 unidades geradoras de 2.700 kW cada, e que ficará localizada nos municípios de São Miguel do Gostoso e Touros, conforme o posicionamento já referenciado dos aerogeradores da usina indicados e anexo a respeito de autorização. Aqui a EOSA Branca 2, a gente não menciona o município porque permanece o mesmo. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio e o Procâmbio que ele decidiu por alterar as características técnicas das eólicas asas brancas 1, 2 e 3 e euros 4, todo no sentido de alterar de 30 para 27.000 kW, e demais características do voto do relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item.